Fala pessoal, beleza? Estou de volta, e hoje falarei sobre a recente doação de blindados brasileiros para o Uruguai. Nessa semana, o Exército Brasileiro transferiu para o Uruguai 21 blindados de duas categorias diferentes, sendo 11 deles o VBTP Urutu. O Urutu é um veículo blindado de transporte de tropas sobre rodas com capacidade anfíbia e de tração 6x6, fabricado pela empresa brasileira Ingeza durante os anos 70, 80 e 90. Urutu foi um enorme sucesso de vendas, tendo sido exportado para mais de 10 países. Ao todo, mais de 800 unidades foram produzidas em diversas versões, como as versões de transporte e ambulância móvel. Existem muitas versões modificadas construídas nos países compradores, e também versões modificadas e modernizadas pelo Exército Brasileiro. Com destaque para as versões especiais do Urutu, utilizadas pelo Exército Brasileiro na operação de pacificação do Haiti. A versão que o Brasil doou para o Uruguai é de transporte de pessoal. Essas unidades estão sendo doadas, pois estão sendo substituídas pelo VBTP Guarani, que é muito mais moderno e capaz, oferecendo um nível de proteção e poder de fogo muito superior ao do antigo blindado da Ingeza. Além dos 11 Urutus, também foram doados 10 blindados M-108. O M-108 é um blindado de artilharia autopropulsada de origem americana. Seu armamento principal possui 105 milímetros e um alcance máximo de 11 quilômetros. O M-108 é um blindado bem antigo, tendo entrada em serviço ainda nos anos 60. Suas capacidades são bem limitadas e por isso já saiu de serviço em muitos países, sendo substituído por blindados bem mais capazes. O próprio Exército Brasileiro vem recebendo muitas artilharias autopropulsadas M-109A3 de 155 milímetros, que são muito mais capazes que o M-108. Além disso, o Brasil também recebeu o M-109A5, que é ainda mais moderno, sendo totalmente compatível com as mais modernas munições de 155 milímetros, padrão OTAN, incluindo as avançadas munições assistidas por foguete, que possuem um alcance tremendamente superior às das convencionais. O Exército Brasileiro está doando esses blindados, pois se tratam de equipamentos muito defasados, e que já estão sendo substituídos por veículos bem mais modernos. Importante destacar que essas doações ajudam a estreitar os laços com os nossos vizinhos, e abrem portas para futuras vendas de equipamentos da indústria bélica brasileira. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais.